Então, vamos lá, gente. Dona de casa e dona de casa, eles podem, sim, se aposentar. Existem algumas regras. Então, qual que é o principal? Tem que ter 15 anos de contribuição. Então, o que é isso? A pessoa que é dona de casa, dona de casa que não trabalha fora, o que ela tem que fazer? Ela tem que recolher para o INSS para se aposentar, que hoje a gente chama de aposentadoria programada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai verificar em qual alíquota ela se encaixa, tá certo? E aí ela vai fazer esse recolhimento e, de acordo com a alíquota que ela recolheu, ela vai se aposentar. Então, vou te dar aqui exemplos. Hoje a gente tem três categorias de alíquotas, que 5%, 11% e 20%. 20% é o regular que se pode recolher a partir de um salário mínimo, tá certo? Até o teto, que é 7.700 e alguma coisa hoje. Então, essa é a regular. As outras, a aposentadoria, 11%, que provavelmente você só vai receber um salário mínimo, tá certo? Você recolhe lá 15 contribuições, alcança a idade, que para a mulher são 62 anos e para o homem são 65. Então, se alcança isso, então soma a idade, tá certo? Mais o tempo de contribuição, deu tempo, aí você consegue fazer esse pedido de aposentadoria.